O destaque entre as ocorrências registradas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Alto Aragoia no final de semana foi o incêndio em um caminhão na BR-364, o Soldado Freitas passando pra gente essa ocorrência. No sábado, por volta das 16 horas, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para um incêndio em veículo na BR-364 por volta do KM-23. O Corpo de Bombeiros fez o acionamento do hospital para apoio e deslocou com a nossa ABSL. Ao chegar no local foi verificado que duas carretas haviam colidido e a carreta que estava atrás começou a pegar fogo, certo? Não sei dizer por que iniciou as chamas, mas o condutor foi retirado com a ajuda de terceiros que estavam no local e a guarnição fez a extinção das chamas. O importante do apoio do hospital municipal nesta ocorrência exatamente foi porque o trabalho do Corpo de Bombeiros foi de extinguir a chama. Isso mesmo, devido ao baixo efetivo, a gente sempre precisa do apoio nesses tipos de situações porque a gente não consegue deslocar com mais de uma viatura. E nessa ocorrência, há danos materiais apenas? Isso. O condutor foi atendido pela equipe do hospital, certo? Os bombeiros que estavam no local conseguiram extinguir a chama do início da carreta e conseguiu salvar o segundo vagão. O importante, a gente sempre fala, que os condutores possam redobrar a atenção especialmente nesse período chuvoso. Isso. Além do período chuvoso, a gente está agora na época de final de ano onde há bastante fluxo nas pistas, certo? A gente tem que redobrar a atenção não só pela gente, mas também pelos outros condutores. E nesse estudo dos trabalhos é só entrar em contato? Isso. É só acionar o 193 ou pelo telefone funcional. Então, vamos lá.